Oi, gente! Tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vou estar respondendo as perguntinhas que vocês deixaram lá na minha comunidade. Então, se você gosta de vídeo respondendo perguntinhas, se você se interessou por alguma pergunta do vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve aqui, que vai me ajudar muito para o crescimento do canal. Mas, sem enrolação, eu gosto de responder o máximo de perguntas possível nesse tipo de vídeo, então bora lá pro vídeo. Então, gente, vamos lá que eu vou começar respondendo as perguntinhas. Já vou logo pra primeira perguntinha. Hoje eu não vou colocar na tela pra vocês, só quero fazer uma edição bem rapidinha. Foi a Raquel Maciel que falou. Essa perguntinha falou assim, como é a sua relação com a Dani? Considera amiga ou cunhada, ou só cunhada do seu marido? Então, gente, a Dani ela é minha cunhada, pra quem não sabe, ela é esposa do meu cunhado, né, então é minha co-cunhada, acho que é assim que se fala, co-cunhada. E eu considero a Dani, sim, minha amiga, mas não é aquela amiga, diferente, por exemplo, da Rafaela, amiga da faculdade. Mesmo a gente não se falando, ela é minha amiga, entendeu? A Dani ela é minha amiga e, ao mesmo tempo, parente e cunhada. Então, é uma mistura de tudo, sabe, gente? Mas quando eu quero algo pra conversar assim, ou eu converso com a minha mãe, que é muito minha amiga, ou eu converso com a Rafaela, porque a minha cabeça e a da Dani, as coisas que a gente vive, o nosso mundo e o que a gente acha de tudo isso, é bem diferente. Então, a Dani é, sim, minha amiga, mas quando eu vou trocar alguma ideia, alguma coisa, eu recorro, principalmente, à minha mãe. E é isso, gente, mas a Dani, sim, é minha amiga, mas só cunhada, não. Como também a minha outra cunhada, Dayane, a gente também é bem companheira uma da outra. Ó, eu vou descer nos perguntinhas. A Juliana Matins falou, pretende fazer o aniversário do neto de um ano? Então, gente, pretendo sim, só que eu ainda não comecei a organizar nada, então vamos ver no que vai dar. E pretende reformar a casa da sua mãe? E não, gente, tô costando reformar a minha, da minha mãe lá, ela e meu pai. Então, não pretendo reformar a casa da minha mãe. A Isabela Silva falou, você pretende fazer conteúdos diferentes? Gostaria muito de ver você fazendo trollagem. Então, eu posso variar a questão de conteúdo, mas dentro do meu nicho, que é minha rotina, meu estilo de vida, maternidade, casamento, mãe, esposa, nesse nicho. O que envolve isso, por exemplo, beleza, beleza envolve isso, a gente é mulher. Mas trollagem, eu não acho um tipo de vídeo saudável, principalmente quando é em casal. Eu acho que, de uma forma ou de outra, vai ali desestruturando, sabe? Tirando mais um tijolinho ali do casamento, né? Tudo que a gente construiu tá ali removendo os tijolinhos. Então, eu não pretendo fazer trollagem. É isso. Daniel, ah não, aqui ó, observação com todo marido. Oi, Angela, tudo bem? Me chama Isabela. Beijo, lindona. Ela pediu pra eu mandar beijo. Se eu se engravidasse novamente, tentaria parto normal ou optaria novamente pela cesárea? Eu tentaria parto normal. Me arrependo amargamente. Não amargamente, mas me arrependo de não ter tentado parto normal. Vocês só vejam falando assim, vocês confundem bastante. Porque quem me acompanha aqui sabe que somente depois que o neto nasceu, depois de 15 dias que o neto nasceu, eu descobri que eu tive pré-eclápsia. Mas na hora ali, a minha pressão tava 16 por 8. Não tava tão alta assim, né? Se eu quisesse realmente ter um parto normal. Não sei, gente. Os meus médicos que eu fiz, foi um pouco relaxado. Porque eu falei que queria cesárea, né? Mas mesmo sendo cesárea, eles tinham que ter investigado, principalmente por conta da minha pressão subindo. E não investigaram. Mas se eu falasse que fosse parto normal, quem sabe eles não teriam focado mais na questão da minha pressão pra descobrir a pré-eclápsia antes e tratar. Então, eu cheguei a tratar a pré-eclápsia, a pressão alta, mas sem saber que era pré-eclápsia ainda. Eu ia fazer os exames. Mas na mesma semana que eu comecei a tratar a pressão alta, o neto nasceu. E eu fiz os exames na semana que o neto nasceu. Eu fiz os exames na segunda, o neto nasceu na quinta. Da madrugada de quarta pra quinta. Então, eu descobri a pré-eclápsia depois de 15 dias indo que o neto nasceu, que foi chegar os resultados dos exames. E eu tive sim pré-eclápsia. Foi confirmado e não era pouca, era grande. O médico, depois que viu, nem foi o meu obstetra, foi outra médica do posto que eu fiz um retorno com ela também. Ela falou assim que, graças de Deus, o neto ainda tem nascido com 2,4 kg. Porque eu estava indo toda a minha proteína embora no xixi. Então, tudo que poderia ir para o neto, ele ia embora. E ela falou assim que pode-se dizer que o neto já estava de jejum intermitente dentro da minha barriga por aproximadamente 3 semanas. Então, ou seja, 3 semanas o neto não estava recebendo nutrientes. Ele estagnou o peso e o tamanho e tudo para 33 semanas de gestação. Quando ele nasceu, ele na ultrassom deu 33 semanas. E sendo que ele já estava com 36, né? Então, a pré-eclápsia faz isso. E eu já sabia praticamente, todo mundo estava na cara, mas o meu médico realmente foi obstetra, que fez o meu parto. Nem pediu o exame, quem pediu foi a moça do posto. Nossa, eu já contei para vocês, foi uma loucura. Então, eu me arrependo de não ter tentado o parto normal. Porque eu não cheguei a tentar o parto normal. Eu entrei em trabalho de parto, fui até... Última vez que eu fiz toque, umas 4 horas antes de trabalhar dentro da cesárea, eu estava com 6 centímetros de dilatação. Então, eu senti ali um pouquinho, né? Um pouquinho, porque fez centímetros, não é nada, do parto normal. E pedi a cesárea. Mas, como se diz a doutora do posto, porque o doutor obstetra, eu nem comentei muito com isso com ele, não. Eu não quis falar muita coisa, não. Mas que a doutora do postinho aqui viu o meu exame e falou assim, Olha, a mãezinha sempre sabe o que faz, né? Tomou a decisão certa. Só que eu não tomei a decisão na hora, eu já tinha decidido, eu não queria ter parto normal, eu não queria sentir dor. Pro meu ver, eu ainda senti dor demais pra quem não queria ter sentido, né? Digamos assim. Então, eu me arrependo disso. Hoje, com o meu bebezinho nos braços, eu sei que eu passaria por toda, qualquer dor pra me ter ele. Então, no próximo filho, eu pretendo muito, é o meu desejo, no meu coração, ter um parto normal. Por vários motivos, né? Pelo netinho, pela recuperação. Então, eu passei tanta coisa nessas áreas, gente. Pra quem não sabe, eu tive cefaleia pós-racto, eu voltei pro centro cirúrgico também, eu dou anestesia. Nossa, foi uma loucura. Meu leite secou por conta disso, neto emagreceu. Nossa, foi uma loucura. E eu entrei em depressão pós-parto. Não cheguei a recitar o neto, foi questão de depressão mesmo. Não é depressão pós-parto que eu queria dizer. É depressão. Eu entrei em depressão quando o neto tava mais ou menos em quatro meses de vida assim. Então, eu me afundei naquilo e fez muito mal, sabe? Eu acho que se eu tivesse ido por outro rumo, talvez teria sido diferente. Então, eu pretendo fazer diferente na próxima gestação. Então, eu pretendo sim ter um parto normal. E vou lutar pra isso desde o primeiro dia, assim, que eu descobri que eu estiver grávida, né? Vou caçar um doutor que faça parto humanizado. Humanizado não. É humanizado, mas não é natural. É isso que eu tô querendo dizer. Um parto humanizado, mas não um parto natural. Porque eu quero analgesia sim. Parto natural é sempre a atual intervenção, né? Então, eu vou procurar a pessoa certa. Alguém que eu tenha muita confiança. Alguém que cuide realmente de mim. E vocês vão ver aí quando tudo isso acontecer, né? A Beatriz Rezende colocou uma pergunta há quatro horas atrás e muita gente deixou like. Então, eu vou responder. Só que essa pergunta dela, não tem como eu responder sem parecer grossa. Mas eu não tenho outra resposta. Então, me desculpe se eu parecer grossa, tá bom? A pergunta é... Você é sincera em tudo o que diz? Você finge ou interpreta? Não sei o porquê, mas eu não sinto verdade nos seus vídeos. Tomara que eu esteja enganada. Tomara que eu esteja enganada. Eu acho que foi só pra aliviar a pergunta. E, gente, eu sou sincera demais com o que vocês têm aqui. Às vezes, eu sou sincera até demais. Muitas pessoas, à minha volta, ficam chateadas comigo pela sinceridade. Vocês percebem isso, né? Eu conto tudo. E muita gente, por exemplo, sobre a família do Paulo Bess. Tem muitas mensagens de gente que eu amo deles. Algumas mais pesadas. Eu até te excluo. Mas é porque eu sou sincera demais. A minha mãe fala, Angela... Sabe, calma. Não precisa se expor tanto. Então, eu sou sincera demais da conta. Agora, sobre você não sentir sinceridade em mim, o problema não tá comigo, entendeu? Não é em mim que falta sinceridade. É em você que falta me enxergar ou ter mais ou menos, na verdade, maldade nos seus olhos. Na hora de ver uma pessoa e julgar a pessoa e falar que não sente verdade nela. Ou que acha ela fingida. Ou que acha ela não sincera. Então, o problema não tá em mim, tá bom? Então, você tá assim enganada. Eu espero que você entenda isso e comece a me acompanhar de outros olhos. Mas se, mesmo eu falando isso, que não vai fazer você mudar, eu tenho certeza, não gostar, sabe? Não achar eu sincera, não ver verdade em mim, não tem o porquê você tá aqui se você não gosta, né? Se é algo que você vai me ver, abrir o vídeo e falar, nossa, eu não vou com a cara daquela menina. Eu não sinto sinceridade nela. Nossa, essa menina é falsa, sabe? Então, não tem porquê você ficar alimentando aquilo. Eu, quando eu acompanho, quando eu tô olhando uma pessoa e que eu vejo uma pessoa que eu não gosto, coisas, pessoas que não me acrescentam, igual isso já aconteceu muito, pessoas que eu amava assistir, mas de uma hora pra outra aconteceu alguma coisa, em questão de internet mesmo. Eu não sigo mais, eu não assisto mais, eu evito ver tudo daquela pessoa, porque eu não quero me sentir mal, eu não quero ter aquele sentimento de, nossa, essa pessoa fez isso pra mim, eu lembro muito bem. Que é o que acontece, principalmente pra gente que é influenciadora, com outras influenciadoras, né? Por exemplo, tem duas influenciadoras que eu não acompanho e eu tirei de tudo, sabe? De YouTube, de Instagram, e não quero mais saber, não quero mais ver, porque a pessoa, eu tive a experiência com a pessoa e eu sei que eu não consigo acompanhar, eu não consigo assistir, ver, sabe? Aquilo, então eu não acompanho. Não tô julgando a pessoa, mas eu simplesmente não acompanho, no meu ver, entendeu? E não porque eu julguei, eu acho isso. Como eu falei, são duas pessoas e essas pessoas, eu não achei delas. Eu senti na pele o que aconteceu. Então, por isso, eu não acompanho. Mas se é uma pessoa também que eu não gosto, assisti o vídeo e não fui com a cara, eu não fico abrindo de novo, não. Sabe? Simplesmente, deixa eu passar. Não pra próxima, não pra próxima youtuber que eu gosto. É assim, tem tanta gente que eu gosto, pra que eu vou ficar perdendo tempo com as que eu não gosto, né? Então, me desculpa pra quem achou que eu fui grossa. Pode ter parecido grosso mesmo, não falei com o grosso seria, mas eu não vejo outra forma de te responder. Entendeu? Não vejo. Gente, tive que trocar de celular aqui, mas vou continuar respondendo. Uma outra perguntinha que foi bastante perguntada é essa daqui. Me lembro que você postou um tempo atrás e disse que havia ganhado ela. Uma casa, um tempo atrás uma casa e disse que havia ganhado ela. Fez até tour, por que não se muda pra ela? Ela era grande e quintal grande. Beijos, linda. Beijo, My Lani. Então, gente, muita gente não assistiu aquele vídeo até o final, só viu o título do vídeo e pronto. Naquele vídeo, no final do vídeo, eu explico que aquela casa era uma casa de aluguel do meu sogro e naquele momento aquela casa estava vazia. E meu sogro perguntou se a gente não queria se mudar pra ela. E aí a gente falou que no momento a gente não precisava, mas muito obrigada e tal. E eu resolvi mostrar pra vocês a casa. Porque a qualquer momento que a gente precisasse, ela estaria à nossa disposição se ela não tivesse alugada. E mesmo se tivesse alugada e fosse realmente necessário, meu sogro pedia a casa pros inquilinos pra gente se mudar. Porém, aconteceu que meu sogro pediu a casa pros inquilinos, mas não era pra mim mudar. Era pra Daniela se mudar. Daniela se mudar. A Daniela estava lá na casa da minha sogra e a combina que eles tiveram feito enquanto a Daniela estava grávida é que assim que passasse o resguardo dela, ela iria pra casinha dela. Ela sentiu a necessidade de ter a casa dela já com o bebê pra não atrapalhar em questão de sono e tudo mais, né? Porque os bebês choram e choram muito. Então, foi o que aconteceu. O meu sogro pediu a casa quando passou o resguardo da Daniela. Um mês e pouquinho, dois meses, na verdade, no Nathanael. E a Daniela se mudou pra casa. Muita gente perdeu isso. E eu também falei sobre isso, né? Falei, gente, a casa, aquela casa que eu mostrei pra vocês, a Daniela vai mudar nela. Eu gravei, faxinando aquela casa pra Daniela, eu faxinei a casa com ela. Eu gravei ajudando ela na mudança. A mudança dela, estão tudo, gente. Tá tudo no canal, só que vocês perderam. Por isso que vocês estão perguntando tanto. Então, aquela casa, não, eu não usufrui dela porque conta disso, né? A Daniela foi pra ela. E muita gente falando, ah, a Angela não quis, fiz escolher demais. A Daniela quis. Gente, a Daniela quis antes de eu decidir que eu ia mudar. E eu jamais iria pegar uma casa, sendo que a Daniela, que não tem nenhuma, tomar dela. Digamos assim, vou mudar pra ela e a Daniela ficar na casa junto com minha sogra e ter que pagar aluguel ela. Porque eu vou mudar porque eu quero, entendeu? Eu estou mudando porque eu quero. Eu decidi mudar. A Daniela mudou porque ela não tinha nenhuma e ela tinha aquela casa lá pra ela, né? Disponível pra qualquer filho, eu ainda falei isso no vídeo. É pra mim, gente, mas qualquer filho que precisasse poderia morar nela. Até porque a Daniela morou nela assim que ela casou e ela que decidiu morar junto com a minha sogra depois. Então, eu não iria falar, ah, não, eu vou, você não vai não, você aluga uma pra você. Não, eu tenho a minha, então eu estou alugando outra porque foi minha vontade. Então, eu não iria fazer isso também. Então, é isso, gente. Eu espero que esteja vocês entendendo sobre a questão daquela casa. E a Martins perguntou, você pretende levar o netinho com quantos aninhos pra escolinha? Eu respondi isso na pergunta anterior, mas eu vou responder de novo, que vocês estão perguntando bastante aqui. Então, eu pretendo colocar o neto na escolinha. A mulher a gente perguntou na creche, mas é na escolinha mesmo. É como se fosse uma creche, mas é na escolinha porque ele vai realmente aprender e é totalmente diferente. O ambiente é diferente, né? É como um aninho, depois de um aninho. No caso, em agosto, ele vai estar com um ano e dois meses. Isso aí. Cris, você perguntou, por que fez outra conta no Instagram? Antiga, você vai apagar? O que aconteceu com essa antiga? Então, gente, há um tempo atrás, todo mundo estava tendo problemas com engajamento no Instagram e eu também. Mas até então, meu engajamento estava bem bacana. E aí, eu fui fazer uma divulgação uma vez sobre quem era a grávida, que, no caso, era a Carol. E eu postei um vídeo e esse vídeo viralizou. Minhas visualizações tinham descido um pouco, caído um pouco dos stories, principalmente o alcance, mas estava bacana. Não estava, tipo, para me desesperar. E aí, eu fui fazer e esse vídeo viralizou. Ou seja, eu ganhei quase 10 mil seguidores no Instagram por causa de um vídeo que viralizou. E aí, vamos dizer assim, números. Eu estava com 32 mil seguidores no Instagram. Minha média nos stories era 19, 20 mil visualizações nos stories. Quando eu cheguei a praticamente 40, que era 39,9 seguidores lá no Instagram, sabe o que aconteceu? A mensualizações foi para 5 mil no Instagram. O dia que dava mais era 8 mil. E ficou totalmente sem lógica, porque como o Instagram entende que muita gente entrou no seu perfil, porque gosta, e depois eles já não gostaram mais. Então, ele começou a nem entregar para ninguém, entendeu? Nem para os novos e nem para os antigos, porque achou que minha conta era irrelevante. E isso, para quem entende um pouco demais de analytics, vê que tem lógica, né? É mais ou menos assim mesmo que funciona a analytics do Instagram. Então, eu resolvi criar uma nova conta, tudo do zero. Eu estou amando, eu estou muito mais inspirada. Essa nova conta, por enquanto, ela chama Angela Oliveira Blog. Mas no dia que eu fechar a minha outra conta, que eu não vou escolher ela, eu vou deixá-la privada. Ninguém vai conseguir me seguir por lá. Eu vou trocar o nome dela e vou colocar E Angela Oliveira na conta que vai ser a atual, né? Que é a nova, digamos assim, agora. E lá, eu estou com 3 mil, quase 4 mil seguidores por lá. Estou amando a interação com vocês, porque lá tem realmente quem quer me acompanhar, sabe? Quem realmente está ali comigo. Eu estou até com medo de colocar Reels e viralizar de novo e acontecer tudo isso. Mas eu vou manter aquela lá. Então, se você quiser me seguir, me segue lá. É Angela Oliveira Blog. B-L-O-G. Vou ficar muito feliz em ter vocês por lá. Camila Rodrigues perguntou. Vai ter vídeo mostrando a reforma da casa? E pretendo sim, gente, compartilhar com vocês tudo o que eu vou fazendo, tá bom? A Cláudia Oliveira falou. Angela, tem alguns maridos que acham que a submissão da esposa tem que aceitar tudo. O que você e o Paulo se lidam com isso? Você é tranquila quanto a isso? Ou você é decidida e também opina e decide junto? Então, gente. O que acontece aqui em casa? Eu e o Paulo não tem isso de um manda e o outro obedece. Aqui é os dois senta e discute. Vai trocar um carro? Tá de acordo? Amor, o que você acha? Você tem vontade de ter qual carro? Será que cabe no assortamento? Os dois, gente. Os dois, os dois, os dois, os dois. A questão de mudar partiu de mim. A minha vontade de mudar. O Paulo, eu comentei com ele desse meu desejo. No começo ele ficou meio relutante. E quando a gente começou a mexer realmente com reforma, ele viu que estava bem complicado, né? Continuar aqui com reforma. Então, ele... Voltamos no assunto e decidimos que sim. Então, aqui não tem isso de um fala e o outro obedece. Tipo, eu abaixo a cabeça e concordo com tudo. Porque ser submissa também não é isso, né? Porque muita gente leva tudo pro extremo e Deus ama as mulheres, Deus ama a gente. Então, Deus não iria fazer nada que fosse amargurante, nada que fosse sofrido e algo que poderia se tornar abusivo, né? Pra cima da gente. Então, muita gente leva pro extremo essa parte de submissão. E se a gente for estudar um pouco mais a fundo e entender um pouco mais sobre o desejo de Deus pra nossa vida, a gente vai ver que não é isso de um fala e o outro obedece ou abaixa a cabeça. E tem que aceitar tudo, que foi no caso que a seguidora Lindona falou aqui. Então, aqui em casa é assim. A gente decide tudo junto. A Martina Maria de Fátima é... Oi, Ângela. Você fez faculdade? Se fez qual curso? Manda beijo. Beijo, Lindona. E eu curso Engenharia Civil. Estou no quinto período de Engenharia Civil, gente. A Fabrícia Mendes perguntou... Você pretende ter sua casa própria? E, gente, eu já tenho a minha casa própria. A casa que eu moro é minha, é do Paulo. É uma casa financiada. E pra quem não entendeu um pouco mais do que eu vou... Porque eu vou mudar, eu já expliquei em três vídeos aqui no canal. Então, vou deixar aí pra vocês no card, na descrição, em algum lugar, o vídeo onde é a primeira vez que eu conto pra vocês sobre o porquê que eu quero mudar da casa própria pra uma casa de aluguel, tá bom, gente? A Jordana Matins perguntou se eu pretendo fazer um canal só pro meu marido. E não. O Paulo até tinha um canal que ele resolveu criar pra ele. Ele queria fazer coisas de paternidade, assim quando ele nasceu. Eu lembro que o canal era paternidade na real. Aí ele foi e desistiu. Aí agora, esses dias, ele veio falando comigo que quer fazer um canal, mas coisas de homem mesmo, assim, sabe? Não pra ter o público mesmo, o público que eu. Mas ele logo desistiu, porque é muito difícil tentar manter os dois. Porque ele me ajuda muito daqui. Então, se ele fizer o dele, ele vai dividir um pouco de conteúdo. De conteúdo não, de tempo, né? E eu não pretendo fazer pra ele. Quem tem que decidir isso é ele, entendeu? E acho que agora já até tirou de ideia, mas eu acho que não vai ter, não. Já é muito difícil ter um. A Cintia Mara falou assim, Você está falando com a Dani, o marido dela? E sim, gente, estou falando. Vocês me veem sempre com perguntas desse tipo lá no Instagram, meu Deus. Eu não sei como funciona na família de vocês, mas aqui na minha família ninguém fica com raiva do outro e ninguém deixa de conversar com o outro, não. Teve algum desentendimento, alguma coisinha besta, porque geralmente também nunca tem, resolve ali e pronto. No outro dia está tudo normal. Então, eu me falo sim com a Daniela, falo sim com o Paulo Gesso. E é normal, gente, tá bom? Eu vou na casa deles, eles vêm aqui em casa. Então, é isso. Não tem nada. Ah, a Dulce Santos, acabei de ver aqui mais uma perguntinha. Perguntou como está essa cesárea. Muito bem. Às vezes eu sinto quando o neto pisa em cima dela, dói um pouquinho, mas tá bem, a cara dela tá ótima, digamos assim. Olha, gente, o que mais tem é falando que eu estou com cara de gravidinha, viu? Eu sei. É isso, gente. A misturação vem todo o começo de mês, geralmente no dia 6. Esse mês vai vir dia 4, porque tem 31 dias, né? Acho que vai vir 4 ou 5, mas ainda não sei. Você pensa em vir... A Yara Novaes perguntou se você pensa em virar a dona do seu próprio negócio, por exemplo, ela abriu uma loja. E não, gente, de roupas. Ela falou de roupas, eu não pretendo. Não sei, a gente sabe dia de amanhã, né? Mas eu não pretendo criar loja online, essas coisas. Não, não pretendo. A Ceisa Menezes perguntou se eu vou deixar o meu cabelo crescer, eu mantenho ele curtinho, vou deixar ele crescer, quero o cabelão de volta. A Jordana Matins perguntou se eu pretendo pintar seu cabelo. E a Ângela pretende aprender moto e carro, acho que é dirigir, né? E não, gente, não pretendo pintar meu cabelo. Eu gosto muito dele assim, às vezes dá vontade de fazer uma hora iluminada, mas logo sai da minha cabeça quando eu penso nas pontas espigadas e feias. Eu prefiro ele assim, natural, porque meu cabelo não tem uma ponta dupla, tá maravilhoso. Então, não pretendo. Se eu vou pretendo dirigir carro e moto, eu já dirijo carro e moto, eu ainda não tenho carteira, mas eu sei, eu dirigi os dois. Força e fé, fé. Perguntou o Zizinho, se o Zizinho sabe que eu sou youtuber? Sim, todos, 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 todos da rua, atrás da rua. Quase todo mundo sabe que eu sou youtuber. Quase todo mundo assim na cidade que acompanha o YouTube, ou me conhece, ou alguém conhecido comenta, sabe que eu sou youtuber. As perguntinhas assim também, que perguntou se eu estou grávida, e se estivesse, você vai esperar para falar com seus seguidores três meses, sim ou não. Então, gente, eu não estou grávida, não tenho testes, não sei de nada. E eu falei para vocês que eu pretendia esperar três meses ou então para fazer todos os primeiros exames para saber se está tudo bem. E eu continuo achando isso, eu vou realmente fazer todos os exames, escutar o coraçãozinho do bebê, ver como tudo está se passando para realmente contar. Talvez eu mude de ideia, porque na hora que a gente descobre, é uma empolgação, eu ia fazer isso na gravidez do neto, mas não aguentei, me segurei, sabe, assim, ao máximo que eu consegui, que foi acho que dez dias, e logo já contei. Então, não me aguentei. Não sei como vai ser dessa outra, mas, assim, no momento agora, eu pretendo esperar dar um tempinho, sabe, para me contar. Vamos lá, mais as últimas duas perguntinhas. Eu estou tentando, planejando, estou na tentativa do segundo bebê, estou planejando, vou ter, quero ter. E sim, gente, eu não tomo remédio, já tem quatro meses que eu não tomo remédio, no momento que vem, vai vir, e eu vou contar para vocês depois do que eu descobri e fizer, igual eu falei para vocês, só dos exames. Então, pretendo sim engravidar do segundo filho. Quando? Não sei. Deus sabe. A hora que Deus quiser, Deus pode querer daqui um ano, Deus pode querer esse mês que vem, Deus pode querer daqui três meses. Então, seja feita a vontade de Deus. Mas sim, e eu contei isso também em outro vídeo aqui no canal. Vocês não estão assistindo, né, gente, que eu estou sabendo. A Brinda Mourão colocou assim, se você estivesse grávida de novo e pudesse escolher entre menina ou menina, qual você escolheria? Vocês sabem, né, mãe fala isso sempre, e depois que eu tenho meu primeiro filho, eu falo isso com mais convicção ainda. É que tanto faz, né, gente? Porque a gente quer saúde e a gente ama o filho, independente do sexo. Pelo menos comigo não tem isso. Eu conheço gente que chegou em mim e falou assim, eu quero ter uma menina e eu não seria feliz se eu tivesse, não tão feliz se eu tivesse um menino. Afinal, não quero ter menino. Falou desse jeito pra mim. E eu não, gente. Eu queria muito ter um menino e eu quero muito ter uma menina. Eu tenho um menino. Queria ter uma menina, se eu pudesse escolher, eu escolheria uma menina pra ter um casal. Mas ao mesmo tempo, eu quero um menino pra brincar com o neto. Imagina dois sacudinhos correndo pela casa, peladinho, que gracinha, chutando bola, quebrando as coisas da mamãe. Imagina só, gente. Então, eu quero e não quero. Eu não sei o que eu quero. Eu queria muito ter um menino pra fazer companheirinho com o neto, né? Porque dos meus sexos acaba que brinca bastante, tem uma conexão maior. Mas eu queria também ter uma menininha pra colocar ela assim e tudo mais. Então, gente, eu nem sei o que eu quero. Mas se falar pra mim agora, Anja, escolhe, menino ou menina. Eu falava menininha pra mim, sabe? E tem um e tem outro. Pronto, vivi as duas coisas. Mas eu pretendo ter só dois filhos. Eu mudei de ideia, gente. Depois que o neto nasceu, não porque dá trabalho ou nada disso, até porque meu filho é uma benção e eu nunca falaria que eu não quero ter mais por conta dele. Jamais. Mas é porque eu sei que, eu acho que dois eu vou me sentir completa, sabe? Dois filhos, dois meninos, ou um menino e uma menina, vai me fazer feliz. E vai ser o suficiente. Não sei daqui 10 anos, igual a minha mãe. Ter dois, depois mais dois. Não sei. Não vou operar, o Paulo não vai operar. E eu não sei. Mas aqui no momento eu pretendo ter mais um e eu acho que eu vou me sentir totalmente realizada. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo de perguntinhas. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e de me acompanhar também lá no meu novo Instagram, que é Angela Oliveira Blog. Um grande beijo, quem com Deus? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!